Música Começa a valer hoje a redução do preço da gasolina nas distribuidoras. Queda nas bombas deve chegar a 15 centavos o litro e você vai ver também. Um milhão de novas famílias devem ter direito ao auxílio Brasil em agosto. De cada sete eleitores brasileiros, um não é obrigado a votar. Calor mata mais de 500 pessoas na Espanha. Brasileiro Alisson dos Santos conquista o título mundial dos 400 metros com barreiras. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde para você também, Daniela Paris. Boa tarde, Kleber Weneck. Boa tarde para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, um milhão de novas famílias devem passar a receber o Auxílio Brasil a partir de agosto, quando o valor do benefício aumentará de 400 para 600 reais. A informação foi confirmada pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira. O objetivo do governo é zerar a fila e colocar as pessoas habilitadas ao longo do ano. O pagamento do Auxílio Brasil será antecipado para a primeira quinzena de agosto. Atualmente, os pagamentos do programa ocorrem na segunda quinzena de cada mês. O valor total deverá chegar a 11 bilhões e 400 milhões de reais. E 19 milhões de famílias serão atendidas. Com a aprovação da proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional, o valor do Auxílio Brasil foi reajustado de 400 reais para 600 reais até o final do ano. A ideia do governo é também antecipar o pagamento do Auxílio Gás para a primeira quinzena de agosto. O Vale Gás é pago a 6 milhões de famílias e vai passar de 52 reais para algo em torno de 104 reais. O valor do Vale Gás é definido por tabela pelo Ministério de Minas e Energia. O governo deve gastar cerca de 620 milhões com o programa social a cada dois meses. E ainda sobre esse assunto, foi publicada hoje no Diário Oficial da União a portaria do governo federal que regulamentou o adicional de 200 reais para o Auxílio Brasil, aumentando para 600 reais o benefício. A Polícia Federal realiza hoje uma operação contra desvio de dinheiro público no Maranhão. As ações envolvem verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Cerca de 80 agentes da Polícia Federal saíram às ruas do Maranhão para realizar a Operação Odoacro, contra uma associação criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos da Codevasf e lavagem de dinheiro. A operação é realizada em cinco cidades do estado, São Luís, Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas. São cumpridos um mandado de prisão e 16 de busca e apreensão. Segundo as investigações, há um esquema de lavagem de dinheiro a partir do desvio proveniente de fraudes em licitações que havia sido descoberto em uma operação da Polícia Civil em 2015, no município de Dom Pedro. Mesmo após a operação, os policiais notaram que o esquema criminoso cresceu nos anos seguintes, alterando a origem da verba desviada, que passou a ser federal. Na prática, os criminosos criam empresas de fachada e simulam competições durante as licitações, mas com o real propósito de fazer com que a empresa vencedora seja sempre a ConstruService, do líder do grupo que possui grandes contratos com a Codevasf. De acordo com a PF, o líder desse grupo criminoso tem empresas e bens em nomes de terceiros, além de contas bancárias vinculadas a CPFs falsos usados nas fraudes. Se confirmadas as suspeitas, os investigados podem responder por fraude de licitação, lavagem de capitais e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 16 anos de prisão. E um diretor da Caixa Econômica Federal foi encontrado morto na sede do banco em Brasília. Ele era diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o caso foi registrado inicialmente como suicídio. Em nota, a Caixa manifestou pesar pela morte e disse que contribui para a apuração do caso. A Justiça cobrou o governo do Rio de Janeiro sobre a realização de obras de prevenção para evitar novas tragédias em Petrópolis. Os alagamentos e deslizamentos que aconteceram em fevereiro deixaram 233 mortos. Até o dia 2 de agosto, a Secretaria de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro deve iniciar a execução de obras estruturais no município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O prazo foi dado pela Justiça como forma de prevenção às chuvas do próximo verão. A demora no início das obras pode dar condições para uma nova tragédia no município, como a que aconteceu em fevereiro, com alagamentos e deslizamentos que provocaram a morte de 233 moradores. Na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o juiz homologou o compromisso firmado pelo governo do Estado, pelo Instituto Estadual do Ambiente e pelo próprio município de Petrópolis, que acordaram realizar uma série de ações como forma de prevenção a alagamentos na cidade. As obras estruturais para o estabelecimento de sistema de drenagem de águas pluviais próximas aos rios Quitandinha e Piabanha devem ser realizadas no prazo máximo de 180 dias. Também está prevista a recomposição ambiental da mata ciliar, onde a recomposição se revelar inviável. A justiça ainda fixou o prazo de 10 dias para que a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis inicie a limpeza das calhas, com a retirada de lixo e matagal dos rios Quitandinha e Verna, assim como a limpeza das calhas e o desassoreamento do rio Palatino. E olha só que dado interessante. O uso de energia solar ultrapassou a termoelétrica e se tornou a terceira maior fonte brasileira. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Vamos ver nessa reportagem. As usinas de geração de energia solar já são uma potência instalada superior a das termoelétricas movidas a gás natural e biomassa. Com isso, a fonte se tornou a terceira mais representativa da matriz elétrica do Brasil, segundo o levantamento divulgado pela AB Solar. Os dados apontam que o país conta atualmente com 16,41 gigawatts de capacidade instalada em usinas solares fotovoltaicas, considerando os projetos de grande porte e as instalações menores em telhados, fachadas e terrenos. Isso representa 8,1% da matriz brasileira, atrás das fontes hídrica, que tem 55%, e eólica, com quase 11%, pelo levantamento da AB Solar. Já as termoelétricas a gás natural somam 16,37 gigawatts de potência, com 8,1% de participação na matriz, e as movidas a biomassa e biogás, 16,30 gigawatts, com 8%. De acordo com a Associação de Energia Solar, as usinas solares de grande porte geram eletricidade a preços até 10 vezes menores do que as termoelétricas fósseis emergenciais ou energia elétrica importada de países vizinhos. A estimativa é que a fonte solar já gerou mais de R$ 86 bilhões em investimentos no Brasil desde 2012, além de ter evitado a emissão de 23 milhões de toneladas de gás carbônico na geração de eletricidade. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou um novo aumento na tabela dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. O reajuste é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado no período de dezembro de 2021 a junho de 2022. Também foi aplicada a variação do valor do óleo diesel, referente aos valores divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, para o período de 10 a 16 de julho. Começou a valer hoje a redução de R$ 0,20 no preço da gasolina para as distribuidoras de combustíveis e a previsão dos economistas é que para os consumidores a redução seja em torno de R$ 0,15 nas bombas. A medida aumenta a expectativa de que o país registre deflação no mês de julho. A estimativa é que o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tenha queda de 0,15 ponto percentual. Os cálculos são da FECombustíveis, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes. A projeção da entidade é que a redução de 5% ou R$ 0,20 no preço para os distribuidores cause uma queda de R$ 0,15 em média no valor final, que é cobrado do consumidor nos postos de gasolina. A redução passou a valer a partir desta quarta-feira. A medida se refere à gasolina tipo A, sem adição de etanol. O combustível vendido nos postos é do tipo C, composto por 73% de gasolina e 27% de etanol. De acordo com a FECombustíveis, a queda no valor ficará a cargo das distribuidoras, pois os preços dos combustíveis são estabelecidos livremente no país. O preço médio da gasolina já está em queda há três semanas consecutivas, de acordo com o último balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. No último levantamento, o preço médio do litro foi de R$ 6,49 para R$ 6,07. O menor patamar desde a semana encerrada em 11 de setembro do ano passado, quando chegou a R$ 6,05. O principal reflexo é que o IPCA deverá registrar deflação já neste mês. O índice deve recuar 0,05 ponto percentual em julho e 0,10 ponto percentual em agosto, segundo cálculos dos economistas. A gasolina tem um peso de aproximadamente 6,5% no IPCA, que é o índice oficial da inflação ao consumidor, medido pelo IBGE e utilizado como referência pelo Banco Central para a política monetária. Olha, e a expectativa do consumidor agora é saber quando essa redução vai chegar às bombas, né, Dani? Pois é, Kleber. E a nossa repórter Maria Clara Leite está em um posto no centro de São Paulo e vai contar para a gente agora se já há alguma mudança nos valores ou pelo menos se aumentou a procura dos consumidores. Uma boa tarde, Maria Clara. Oi, Daniela, Kleber, boa tarde para vocês e para todo mundo que acompanha a gente. Não, ainda não aumentou a procura dos consumidores. Na verdade, a recomendação é que espere aí mais alguns dias justamente para guardar a aplicação desse reajuste aqui nas bombas de combustível. A gente lembra que essa é a primeira vez no ano que o valor da gasolina cai. Isso depois do último reajuste que aconteceu em maio. Então, nesse momento, o valor da gasolina para as cofinarias volta ao valor de maio. Agora, como é que fica? O valor do litro das distribuidoras passou hoje de R$ 4,06 para R$ 3,86. Ou seja, queda de 20% ou de 4,93%. Mas os preços aqui nas bombas, nos postos de combustíveis, eles só devem baixar nos próximos dias. Porque normalmente, pelo menos aqui nesse posto em que nós estamos, o reabastecimento chega a cada 3, 4 dias. Então, deve baixar aí no máximo até sábado, domingo, o valor deve baixar aqui. Você pode acompanhar aqui no domingo e olha só. O valor da gasolina original por aqui está R$ 6,29 e a queda não deve ser de 20 centavos como acontece aí para as distribuidoras. Pelo menos aqui nesse posto, a informação é que deve baixar aí para R$ 6,18, R$ 6,19, ou seja, mais ou menos 10, 11 centavos é que vai cair por aqui nos próximos dias. Portanto, como eu disse, Daniela, a recomendação é que as pessoas aguardem aí esses próximos dias para encher o tanto só na semana que vem, já com reajuste aplicado. E a gente lembra que é só a gasolina que está tendo aí o valor baixado, os outros combustíveis, não. Voto com vocês. Muito obrigada, Maria Clara. E a gente continua acompanhando para trazer para você, consumidor, os desdobramentos dessa medida. E veja a seguir, de cada sete eleitores brasileiros, um não é obrigado a votar. E você vai ver também, brasileiro Alisson dos Santos conquista a medalha de ouro nos 400 metros com barreira no Mundial de Atletismo. Nós voltamos já, não saia daí. Olá, mais uma vez seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. E o assunto agora é eleição. Começa hoje o período para os partidos políticos realizarem suas convenções e definirem os candidatos para as próximas eleições. De acordo com a legislação eleitoral, os partidos têm até o dia 5 de agosto para determinar quem serão os candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e, no caso de Brasília, deputado distrital. O primeiro partido a realizar convenção é o PDT, que confirmará o nome de Ciro Gomes na corrida para a presidência da República em convenção que acontece nesta quarta-feira. Na quinta-feira, o PT lança o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato do partido. Lula não vai participar da convenção petista. A presença dele é esperada na convenção do PSB, no dia 29 de julho, em Brasília. No sábado, em Belo Horizonte, o Avante lança o nome de André Janones. E no domingo, no Rio de Janeiro, o PL oficializa o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição. Na quarta-feira da semana seguinte, o MDB lança a senadora Simone Tebet. E esse, inclusive, será o único evento realizado de forma virtual. Olha, e esses candidatos vão ter que ser bem convincentes. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral informou que um a cada sete eleitores não é obrigado a votar. O percentual de voto facultativo é o maior em 20 anos no Brasil. A cada sete eleitores brasileiros, um não é obrigado a comparecer às urnas em 2022. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que o percentual de voto facultativo, que vinha caindo nas últimas eleições, voltou a subir. Nesse ano, a proporção do voto facultativo voltou a subir pela primeira vez em 20 anos, revertendo uma tendência de queda nas últimas disputas presidenciais. De acordo com a Constituição, o voto é opcional para os analfabetos, os eleitores com 16 ou 17 anos e aqueles que têm 70 anos ou mais. Estes cidadãos não precisam se registrar. E caso façam, seu voto não é obrigatório. Nas eleições de 2022, o total de eleitores registrados que não são obrigados a votar é de quase 21 milhões, o que representa 13,4% do eleitorado. Em 2018, foram 17,8 milhões brasileiros com voto opcional, o equivalente a 12,1% do total. O percentual deste ano é maior que o registrado em eleições nacionais desde 2002, quando foi de 13,5%. Apesar da queda da taxa de eleitores analfabetos e do aumento recorde de jovens que buscaram tirar o título, há um maior número de idosos por causa do envelhecimento da população. A maioria dos eleitores com voto facultativo no país é formada pelos idosos com mais de 70 anos, que somam 14,8 milhões, que representa 9,5% do total do eleitorado. E agora vamos aos destaques internacionais. Na Espanha, a onda de calor provocou a morte de mais de 500 pessoas. Os dados são de um Instituto Espanhol de Investigação em Saúde Pública e foram anunciados pelo presidente Pedro Sanches. As declarações foram dadas durante uma visita a uma zona afetada por um incêndio na região de Aragão, noroeste da Espanha. Durante esta onda de calor, de acordo com as informações, mais de 500 pessoas morreram como consequência das altas temperaturas, além de tudo o que estamos vivendo como resultado dos incêndios. Por isso, diante de dias tão difíceis à nossa frente nesta onda de calor, o que peço aos cidadãos é que tomem precauções extremas. Sanches já usou termos semelhantes em outras ocasiões durante esta última onda de calor, na qual foram registradas temperaturas superiores a 45 graus Celsius em algumas regiões e alimentou vários incêndios florestais. O número de mortes é uma referência às estimativas feitas pelo Instituto Público Carlos III, que faz um cálculo estatístico do aumento da mortalidade por causas precisas, como o aumento da temperatura, comparando estes números com séries estatísticas históricas. O Instituto qualificou estes números nos últimos dias e ressaltou que se trata de uma estimativa estatística e não um registro oficial de óbitos. E com o objetivo de reduzir o consumo de gás na Europa em 15%, a Comissão Europeia definiu alguns cortes obrigatórios, à medida da busca solucionar, inclusive, o risco de desabastecimento por causa da redução do fornecimento de gás russo. A Comissão Europeia pediu nesta quarta-feira aos países da União Europeia que reduzam sua demanda de gás nos próximos oito meses para superar a queda na oferta russa. Em caso de emergência, os cortes seriam obrigatórios. Caso tenhamos uma situação que se deteriore, como uma interrupção total do gás russo, acionamos um alerta geral da UE para a União Europeia. Estamos pedindo aos Estados-membros que reduzam em 15% o consumo de gás. O plano divulgado pela Comissão Europeia, que vai ser debatido pelos Estados-membros, estabelece que cada país deve fazer todo o possível para reduzir seu consumo nacional de gás em pelo menos 15% entre agosto de 2022 e março de 2023. Bruxelas também propõe um mecanismo que estabelece objetivos vinculativos de redução da demanda para os 27 países-membros em caso de risco substancial de desabastecimento. Wanderlein afirmou que a russa está fazendo chantagem e usando o gás como arma, e acrescentou que a Europa precisa estar preparada se houver uma grande interrupção ou até mesmo o corte total do fornecimento. O primeiro-ministro do Sri Lanka, Hanil Wikremesing, foi oficialmente eleito presidente do país nesta quarta-feira. Hanil vai substituir Gotabaya Rajapaksa, que renunciou na semana passada. O presidente eleito vai completar o mandato de Rajapaksa, que termina em novembro de 2024. O Ikrimesing, de 73 anos, vai assumir o controle de um país falido que negocia um plano de resgate com o Fundo Monetário Internacional. A população de 22 milhões de habitantes enfrenta grave escassez de alimentos, combustível e remédios. Mas Hanil não tem o apoio popular e houve protestos após o anúncio do parlamento. Hanil, o lave! Hanil, o lave! Pessoas inocentes esperavam uma solução melhor, um sistema melhor, um país melhor para viver sob uma bandeira, viver sob uma lei. Então, esperávamos pelo bem. Podemos lutar? Lutaremos por nosso país. Nós iremos dar nossas vidas. Isso é certo. Estamos prontos. Muito decepcionados. Esperávamos muito mais dos parlamentares, os civis que os selecionaram para o parlamento. Esperávamos que eles reconhecessem o que as pessoas estavam pedindo. Resta saber se a mobilização popular vai continuar agora contra o novo presidente. Analistas acreditam que o Ikri Missinghi vai reprimir duramente se os manifestantes que exigiram sua renúncia retornarem às ruas. E olha só, antes de acabar, agora uma notícia bem legal. O Brasil, mais uma vez, foi muito bem representado no esporte internacional. Isso porque o brasileiro Alisson dos Santos conquistou na noite de ontem, em Eugene, nos Estados Unidos, o título mundial dos 400 metros com barreira. Pio, como é conhecido, venceu uma final emocionante contra a Karl Sturm-Varholm, da Noruega, que, aliás, é o atual campeão olímpico. O ouro de Alisson é o segundo de um brasileiro em mundiais de atletismo desde 2011. O atleta já havia conquistado o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Muito legal essa notícia. Muito legal, né, Dani? Muito, muito bacana. Ultrapassar barreiras é com o brasileiro mesmo. Verdade. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. E às 13h50 eu volto com mais notícias. Continue ligado. Tchau. 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 Tchau.